Salve, galera! Tudo bem? Aqui Fernando Itamir, claro, com mais uma provocação. Agora tá ficando gostosinho, rapaz. A chapa esquentou. Por que eu tô falando isso? Porque, aparentemente, o candidato Juarez Costa, acho que meio que perdeu a linha, né? Ele não quer ser o pai da criança quando o assunto é águas de sinop. Mesmo tendo o contrato assinado por ele, mesmo tendo a prefeita Rosana Martinelli mostrado ali o contrato assinado por ele. Ele quer colocar a culpa, né? A campanha, os produtores, os marqueteiros, enfim, não sei. Mas querem, a todo custo, colocar a culpa no seu Dalton Martini, né? Ora, você votou, você aprovou, a culpa é tua! Se você não tivesse votado, não tinha acontecido isso. Mas, gente, o que acontece é que, conforme já o próprio Dalton disse até o vereador Ícaro, o que foi pra Câmara foi um projeto de saneamento básico. A águas de sinop veio depois. A prefeita mostrou o contrato assinado pelo excelentíssimo Juarez, que, aparentemente, não teve ainda a capacidade de assumir a sua parcela de culpa, de assumir que, entre aspas, é o pai da criança, né? E agora parece que subiu um pouco o tom da campanha. Parece não, subiu. Que quem faz campanha por amor, por paixão, e, de repente, tá atacando, eu quero que vocês vejam agora. Vou pegar emprestado trechos da fala da prefeita Rosana, do Dalton Martini e também do vereador Ícaro a respeito da Águas de Sinop. Não querem assumir a paternidade da Águas de Sinop de jeito nenhum. Mas no contratinho tá lá, ó. Assinaturinha. Senhor Juarez Costa. E essa concessão foi aprovada na Câmara Municipal com o voto favorável e o empenho de Dalton Martini, então presidente do Legislativo. Senhor Juarez Costa, eu vou pedir um favor pro senhor. Quando o senhor falar nome Dalton Martini, primeiro o senhor escova os dentes. Eu votei na Câmara Municipal de Sinop o projeto de lei de saneamento básico. Foi aprovado, virou lei complementar 098. E lá dentro, lá dentro dessa legislação, contém um artigo, contém um artigo que permitia, não é exigia, permitia a concessão. Ou seja, o gestor decide se faz ou não faz a concessão. A gestão do senhor Juarez Costa, na época, decidiu por fazer, então, a concessão. O contrato permicioso, mal feito, o contrato que arrebenta com a sociedade de Sinop, foi o senhor e sua quadrilha que fez, foi o senhor e sua quadrilha que vendeu a águas de Sinop. Uma empresa especialista toma conta e começa a mudar a história de Sinop, que é o grande legado que nós vamos deixar para o povo, para os nossos filhos e para os nossos netos. Não sou mulher de fugir das minhas responsabilidades. Eu fui vice e nunca fui chamada para discutir, para eu participar de uma reunião. Eu quero que me prove, que me aponte, quando eu fui chamada, eu quanto vice, para eu participar de alguma reunião de concessão. Esse é o contrato, esse é um bendito contrato, que foi assinado, dia 19 de setembro de 2014, pelo senhor Juarez Costa. Esse é o bendito contrato que traz tanto problema para você. É culpa única e exclusiva, única e exclusiva, do senhor Juarez Costa, então prefeito de Sinop, gestor de Sinop, na época, em 2014. E criei a Agência Fiscalizadora Ager para fiscalizar o contrato. Se o serviço é prestado de má qualidade hoje é porque as cláusulas aqui permitem. A principal função da nossa agência vai ser fiscalizar e regular o serviço de água de Sinop. Aí vieram falar que nós criamos a Ager. Pela agência que nós criamos, a agência reguladora, que é a Ager. E pazem, se vocês recordem, quem que foi o diretor da Ager, naquela época, no início? O senhor Juventino, o senhor Juventino, que hoje é candidato a vereador, mas teve o seu pedido de candidatura, o senhor regido de candidatura, indeferido, porque caiu pela lei da ficha limpa. Esse é o papel da fiscalização agora da Ager, que vai cuidar de água, de esgoto, do lixo. Na nossa administração, troquei sim a presidência da Ager, porque na administração do prefeito Juarez Costa, não tinha sido feita nenhuma notificação, nenhuma multa para águas de Sinop. Quero assumir aqui um compromisso com a população de Sinop. Vou resolver isso na primeira semana do meu mandato. Vou exigir a redução da conta de água imediatamente. Opa, exigir a redução? Com base no quê? Se o contrato que o senhor mesmo assinou tem cláusulas que falam diferente? Hã? Vou chegar lá na primeira semana e falar assim, vou reduzir aqui. Ah, é assim que funciona com o contrato? Duvido, duvido, para de mentir, para de mentir. Já eu assumindo, de cara, em 2017, eu ter que dar 19,20% de aumento da Águas. E era isso que está aqui. Juarez assinou a conceder, 19,20%. Também, antes do prefeito sair, em 3 de fevereiro de 2016, está aqui. Quem concedeu aumentos para a Águas, está aqui, 3 de fevereiro, está a assinatura aqui. Prefeito Juarez Costa. Aonde ele concedeu aumentos de 37,20% na Águas de Sinop. É o candidato a prefeito de Sinop, que é o deputado federal, que ele tinha que estar em Brasília defendendo Sinop e região, não está vindo aqui disputar. Ele teve oportunidade. Ele foi prefeito de Sinop, ele já deu a sua contribuição. Agora, nós precisamos dele lá em Brasília. Eu não admito que venha me culpar, porque eu sou mulher de assumir o que eu assino. Então, assuma a sua responsabilidade diante da população de Sinop. Seu Juarez Costa, eu vou pedir um favor para o senhor. Quando o senhor falar nome Dalto Martini, primeiro o senhor escova os dentes. O Dalto foi vereador por 16 anos, 3 presidências da Câmara, e graças a Deus eu não tenho nenhum carimbo de corrupção. Agora o senhor não. O senhor é corrupto, desonesto, falso e mentiroso. O senhor é corrupto, desonesto e mentiroso.